Dia caótico em Lauro de Freitas. O volume de chuva inundou diversas vias do município, causando transtornos tanto para motoristas quanto para pedestres. Aqui na avenida Luiz Tarquínio, nas imediações do Gé Barbosa, o trânsito ficou assim, com motoristas andando pela contramão e carros em cima das calçadas para fugir das inundações. Aí eu tô perdendo um dia de trabalho aqui agora por causa disso. Tá demais isso. A loja lá tá cheia de água. Assim, quando chove, lá na frente o transtorno é maior. Se vocês chegarem lá, vocês vão. Infelizmente, né, toda vez que chove acontece isso. Enquanto ninguém tomar uma providência, a população vai sofrer, né? Eu tô indo pro horário de almoço. Aí daqui a pouco eu vou estar retornando e provavelmente ainda continue assim, né, se não parar de chover. E a gente já vem vivendo já há 11 anos esse transtorno aí. Toda vez que chove? Toda vez que chove. Da última chuva, a gente só conseguiu entrar na empresa uma hora da tarde. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, nesta sexta-feira choveu mais de 100 milímetros em Lauro de Freitas. A chuva deixou diversos pontos do município alagados. Não é só aqui não, não é só aqui em Vila não. Lá em Lauro também tá a mesma situação. Do lado da prefeitura, o Nelson Barros, tá tudo alagado. O Correio, Naitinga também, tá tudo na mesma situação. Lauro de Freitas tá um caos. Não passa nada, sou morador daqui há bastante tempo. E é sempre isso aí, todo ano é isso aí. E ninguém resolve nada. Estamos aqui agora em mais um ponto crítico na Avenida Luiz Tarquínio, na esquina da Belo Ferragens. E vejam só onde é que tá a água aqui nessa altura. Vocês vão ver imagens aí de como a água já tá chegando nos carros. Então, muito prejuízo aqui pros motoristas, pros comerciantes que tiveram o seu dia de trabalho perdido. E muito prejuízo com as mercadorias. Muito prejuízo. Aqui, se você tá vendo aí o que tá acontecendo aí. E nada se resolve nessa água aí, ó. Muita chuva. E ninguém fala nada, ninguém resolve nada. Muitos, muitos prejuízos. Todo ano, quer dizer, até duas, três vezes por ano acontece isso aqui. A gente já tá até acostumado com isso, né? Pra gente aqui já até é normal. Porque além de você ter o dia todo perdido, não vende nada, entendeu? A gente não consegue vender. Você vê os clientes aí esperando, entendeu? Não consegue vender. E depois que esvaziar aqui, tenho todo esse trabalho de limpar tudo isso aí novamente. Faz isso aí um problema sério, entendeu? A gente chega aqui pra ir trabalhar. Tá aqui parado até ainda agora. Vou pro senhor Rafael e tô aqui presa. Vim comprar e fiquei ilhado. Tô com medo de sair, dar a partida no carro e ter um prejuízo maior. Aquela senhora mesmo tá com o carro ali perdido. Tá alagado, não consegue sair, chamou o reboque. O reboque também só vem quando a água baixar. A Defesa Civil reforçou o plantão e pede aos cidadãos que evitem a orla marítima. O plantão pode ser acionado pelos telefones. 199 ou 3288 8628.